O inimigos da HP Um é o pro outro Agora, os caras não sabem os negócios Eu quero dar uma pergunta aqui Vocês são em quantos? Seis? Sete? Não dá pra ganhar dinheiro em sede, velho Dá pra se divertir Dá pra se divertir Vou te contar que outro dia eu fui no show De um cantor solo Quem é? E eu fui lá, fui no camarim Fui com um amigo, falei Vou chegar, conheço ele também Cheguei lá no camarim Rapaz, a hora que eu entrei no camarim Ele tava sozinho assim, ó Sentado, cabeça baixa no camarim Falei, esse cara tá ganhando dinheiro Mas eu me divirto muito mais Eu me divirto muito mais Mas vocês nunca pensaram em montar uma dupla no sertanejo Não ia ganhar mais da validade Três duplas Três duplas só na troca ainda Três duplas e um merda aí, né? Vamos, vamos, vocês... Vocês... Vocês estão no sertanejo também Ah, de casamento também No som a gente toca de tudo Na verdade acho que o show tem meio os HP A gente tem o nosso estilo, que é samba Que é um samba diferente, ou samba pop Enfim, como quiserem chamar Mas eu acho que o artista tem que fazer O que o público tá afim de ouvir O que o público curte É, a gente coloca as músicas sertanejas Na nossa roupagem Dentro da nossa batucada E se a galera hoje tá curtindo bastante sertanejo A gente coloca o sertanejo no show Eu acho que a gente, é... Mais do que tudo, além de artista também É um entretenimento Então você tá ali pra divertir as pessoas Ah, estamos ouvindo aqui de fundo, ó Ah, falou sobre o entender Só por entender Só por entender Bateram no computador de novo É que a gente tá executando ela direto No DVD Olha, na verdade Aproveitando o que você tá comentando Esse CD e DVD novo, né Que a gente tá lançando agora Chama Inimigos do HP Amigos da Balada E é um projeto super diferente Porque ele foi gravado num estúdio de televisão A gente criou uma balada artificial Colocamos ali... Mesa de ciruga É... Gente rola Sou do Mastral, Julia Gun Também participa do CD Sabrina Boing Boing É, que o repertório, na verdade, é legal Porque metade das músicas São regravações de sucessos de outros gêneros Então tem evidências do sertaneiro Tem uma do Skunk, né, cara? Tem uma do Skunk, né, cara? Tem um caso internacional Fora da Liga de Mota Tem Deixo da Ivete Misca Gogo Shakira Misca Gogo e Shakira Estou aqui da Shakira Mentira quem é Shakira Tem uma doceira Deixa aí a capela aí, vai Estou aqui querendo-te Ahogando-me entre fotos e quadernos Entrei coisas e recordas que não posso compreender Estou eendo desciéndome Cambiando-me um pé por minha cara Esta noite por um dia e que... Olha, 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 olha E aí é internacional Mas quem foi no show da Ivete Foi um ouvinte da Brick, né, cara? Foi Que ganhou o concurso aí Que ganhou o concurso aí Ela foi o nome? Mads Sperm? É, eu não sei o que você falou Ó, ó Cara, a gente tem que sair Porque a gente tem break Pra executar ainda Queria agradecer vocês aqui de coração Muito obrigado A gente que agradece Como diria o programa do Bozo? Ah... Que peninha De galinha De galinha Ó, queria agradecer aos inimigos do HP aí O inimigo número um, o número dois, o número três Até o sete Até o sete Que eu não lembro o nome todo Eu só lembro o nome de dois Aliás, cadê o sete? O sete está chegando O sete está chegando Espero que daqui a pouco Não atrasse o avião e chegue Mentira, tá catando as campograndenses Nossa, tá por aí Tá por aí A sexta-feira tá de parabéns pela música A gente dedica solidariamente ao povo de Dourados O pessoal de Dourados mesmo Valeu aí galera Enfim Desejamos melhor as facilidades de Dourados Vocês pensaram nisso? Olha que estava tocando a música, né? A gente pensou em várias cidades desse Brasil Que acontece esse tipo de coisa, né? Naquele finalzinho do rapper de um menino canta e passa uma mensagem Tá uma vergonha Brasil Que coisa Ó, vamos vocês agora sair dele então Cantando uma parte do rap do moleque A ver vocês decoraram Vamos lá, vamos lá Sai de ali ele mesmo, sabe a fé aqui no canal? Você tem dois Vocês querem chegar de perto? Aqui o que é que é com meus amigos e inimigos Não quero atrapalhar Não vou tomar seu tempo Então preste atenção A vida é pra viver Como diz essa canção Nós temos que pensar na atual realidade Curtir aonde for com responsabilidade Desde o meu abelo tenho 10 anos de idade Tô cansado de viver no país da sacanagem Político promete na eleição Quando assumiu força é só decepção Na área da saúde Sem voluntários Mala pra viver com um mísero salário Tá tudo bagunçado? Infelizmente Deu no noticiário mais uma vitão na enchente E o dinheiro do governo Sumiu Não teve um culpado Ninguém sabe, ninguém viu Ninguém tem a lei de Deus O ser humano peca Que pouca vergonha Eu dê dinheiro na cueca De castigo todo dia Faça chugue ou faça só Não quero mais viver de mim Desmola no farol Quero ensinar Ser alguém que se faz Valeu! Valeu! Valeu!